Prometo defender a futura Constituição se ela for digna do Brasil e de mim mesmo. A frase, proclamada por Dom Pedro I em maio de 1823, durante a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, já dava sinais claros do que viria pela frente. Dom Pedro I queria poder de veto e controle total sobre o Legislativo. O resultado, como era de se esperar, foram desavenças e rusgas entre o Imperador e os Constituintes. A disputa acabou com a vitória do mais forte. Em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro destituiu a Constituinte e mandou o Exército invadir o plenário. Muitos dos deputados foram presos e exilados. Em seguida, um projeto de Constituição foi rapidamente elaborado. Em 25 de março de 1824, foi promulgada a primeira Carta Magna do Brasil. O Imperador, inviolável e sagrado, não estava sujeito a responsabilidade legal alguma. Exercia o poder executivo com os ministros, escolhidos por ele mesmo. Nomeava os presidentes das províncias e podia até suspender a Assembleia Geral quando quisesse. Com a nova Constituição, o Brasil iria dançar conforme a música do Imperador. Até porque ele tocava mesmo vários instrumentos e já havia até criado o hino da Independência. É como diz o velho Chavão, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história da primeira Constituição sirva de lição. Até a próxima.